Agora pessoal é a hora de física, é a hora da verdade, de hoje para as engenharias, para o pessoal de saúde também e estamos aqui com os nossos colegas professores Osmar Matos e Beraldo Neto que acompanharam bem de perto. Trabalharam o ano inteiro com vocês e acompanharam bem de perto essas provas que vêm ocorrendo, culminando com a de hoje para fechar o ano letivo de 2012. Osmar, com relação a distribuição dos assuntos, quanto a isso foi o normal, o chamado tradicional, pesa mais a parte de mecânica. Quantas questões de mecânica? Foram sete questões de mecânica, metade da prova praticamente, quase metade de mecânica, eletricidade como sempre em segundo lugar com cinco questões, aí tivemos termologia, tivemos ótica, tivemos física moderna. Algum assunto que você observou, do qual você sentiu a falta realmente? Ah, senti, 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 senti. Uma questão sobre tal assunto, né? Assuntos muito interessantes, né? Vamos lá, assunto tipo hidrostática, tudo importante, né? Não apareceu nada. Não, não apareceu nada. Mas foi o tradicional. É, o tradicional. Até porque não cabe tudo, né? É verdade. É porque a gente que é apaixonado, né? É verdade. A gente ensina a sempre ver todo o conteúdo contemplado, né? Verdade. Beraldo, e com relação ao nível das questões, você acha que permaneceu como nos anos anteriores? Acha que subiu ou desceu o nível da prova? Nos anos anteriores, já vem há algum tempo a prova da Federal sendo a prova mais acessível. Ela está mais acessível. Tá, tá. Agora, como toda prova, aparecerão questões mais difíceis, mas assim, uma questão para o aluno, é uma prova para o aluno fazer. O objetivo da prova não é derrubar o aluno. Ela realmente... É... Isso, né? Isso é muito bom. Ela quer... O aluno pode fazer a prova. Não é uma prova que vem, porque não consegue fazer a prova. Alguns alunos que entraram em contato conosco, disseram, não, o penal da prova foi tranquila. Então, eu achei, eu fiquei feliz quando ele diz assim, a prova foi tranquila, né? Tá faltando também ondulatória na prova. Não veio uma questão de ondulatória na prova. Mas... O nível da prova... Outra surpresa para nós foi... É... Dois anos ou três que a Federal coloca as questões verdadeiras e falsas. Vários e vários anos, pelo menos uns 15, sem colocar questões de verdadeira e falsa. Era toda aberta para o edifício. Sempre de resposta numérica. É, agora colocou verdadeira e falsa. De certa forma, contempla a parte teórica que estava um pouco esquecida. Isso foi importante que a gente observou também. Foram duas questões, não é isso? Duas questões. Vem o F. Vem o F. E me perdi me meter na conversa? Claro. Eu me lembro que quando nasceu a conversa, em 87, a prova tinha... Daquele vazamento de 86, isso, aí findou-se o CESESP. Foi. Eu me lembro que na primeira prova nós tivemos questões de VOF. Só o primeiro ano. A partir daí, só questões abertas. Aí no ano retrasado, de repente... Ressuscitado. Ressuscitado, né? O ano passado também, esse ano novamente. Então já vem o terceiro ano, né? Que eles retomam... É como se berar, o lado bom é porque nós temos aí a chance de ter alguma pergunta teórica, né? Certo. Que faz parte, com certeza, da física, né? É verdade. O vazamento teórico. Muito bem. Então nós estamos aí com a primeira parte do comentário, não é? Com a distribuição da prova, algumas ausências sentidas, mas como eles aqui colocaram, uma prova para o aluno resolver. O aluno efetivamente, o fera, fera CBV, consegue resolver a prova. Isso é muito importante. Daqui a pouquinho a gente volta com outros comentários. favor da prova. Música de novo. Música de novo. Música de novo. Música de novo.